Tudo sobre o DBD explicado. Bem, a minha ideia era a seguinte, reunir todos os termos do dialeto do DBD para que jogadores novos, avançados e quem não fala inglês conseguisse entender o que diabos os criadores de conteúdo tanto falam. Só que aí eu passei dos 120 termos e isso aqui foi de um mini dicionário para uma espécie de enciclopédia. Então hoje a gente vai explicar todos os termos e giras do jogo em ordem alfabética. 360 é uma jogada de último recurso onde o sobrevivente gira ao redor do killer, tentando bugar a câmera dele. Como dentro do jogo nós temos uma mecânica que mexe a sua mira ao redor do sobrevivente, isso pode fazer o killer errar, então é exatamente por isso que você dá um 360. Sim, dentro do jogo a gente tem uma imaciste que te atrapalha, só no DBD mesmo. 4 lanes é um loop de 4 paredes com uma palette unsafe e uma long wall. O seu formato é irregular e ela tem várias variações. Eu vou deixar aqui na tela alguma dessas variações. O pessoal não gosta muito dessa estrutura não, pelo que eu vi, mas eu curto ela, vai. 4K, 4 kills. É quando o killer mata todos os sobreviventes da partida. 3K são 3 mortes, 2K são 2 mortes e aí por diante. 9-9. Geralmente é usado para definir geradores e o portão que estão a um toquinho de serem completados. Cara, é uma estratégia importante, pois muitas vezes deixa você ativar pricks como adrenalina ou noed no tempo certo. Ou ao menos impede o cronômetro do Endgame Collapse de começar. Addons. São complementos que modificam o item do sobrevivente ou que modificam a gameplay do killer. O mais famoso addon deve ser aquele do espelho do mais, onde ele consegue ver pela parede. Assimétrico. O DBD é um game assimétrico, o que significa que os dois lados do jogo tem números de jogadores diferentes. 4 contra 4 é um jogo simétrico, 1 versus 4 é assimétrico, que é o caso do DBD. Anti-Camping. É uma mecânica que evita o camping, como está no nome. Quando um killer estiver muito perto de um sobrevivente enganchado, uma barrinha vai começar a encher e, quando completada, ela vai dar a oportunidade do sobrevivente de sair do gancho. Sozinho, é claro. Anti-Trigene. Mecânica que só permite o killer chutar um gerador no máximo 8 vezes. Após isso, o gerador fecha. Aura. É o contorno dos personagens que você vê pela parede, como se você estivesse de wallhack. Geralmente, você vê auras utilizando um unperky ou um addon específico. Auric Cells. São células áuricas. É a moeda do jogo comprável com dinheiro real. Geralmente, ela é utilizada para desbloquear DLCs, roupas mais caras ou liberar o passe de batalha. Auto-Aim. No Dead by Daylight, a gente tem uma espécie de auxílio de mira que não funciona exatamente como um Auto-Aim. Pois meio que o Auto-Aim, ele é para te ajudar a mirar. A mecânica do DBD, ela força você a olhar numa direção certa para sincronizar a animação do hit. Mas, no meio do processo, isso pode te fazer errar, pois ele vai forçar sua mira numa direção que talvez você não queira ir. Ação Conspicua. Fazer gerador, curar, abençoar totens, sabotar ganchos, salvar sobreviventes e abrir o portão. Eles são ações conspicuas que geralmente desativam perks como DS, por exemplo. Baby Survivor e Baby Killer. É um jogador novato que ele ainda está aprendendo a jogar. É a mesma coisa que Noob. Basement. É o porão em inglês. É onde os adolescentes se pegam. Não pera, é a casa da Sable. Não pera. Enfim, na realidade, é o último lugar que você quer ser enganchado. Isso se você não tiver as perks da Sable. Os ganchos do porão, eles não podem ser sabotados e ele nasce geralmente ou na casa principal ou na cheque. BBQ. Barbecue em Chile. É uma perk do Bubba que deixa você ver a aura de todos os sobreviventes fora do seu raio de terror após enganchar o sobrevivente. Essa é uma das perks que ficaram na meta do jogo por mais tempo, se eu não me engano. Behavior. A Behavior é a empresa que desenvolve e distribui o Dead by Daylight. Biribinhas. É um termo utilizado para Firecracker ou Flashbangs, que são itens que você coloca no chão e eles explodem como se fosse uma biribinha ou um mini fogo de artifício. Fogo de artifício? Fogo de artifício? Você entendeu? Blind. É cego em inglês. Geralmente se refere a killers que foram cegados por uma lanterna ou uma biribinha. Bloodlust é uma mecânica do jogo que deixa o killer mais rápido por quanto mais tempo ele está te perseguindo. Nós temos 3 tiers de Bloodlust e a cada um deles o killer ganha 0.2 metros por segundo de bônus de velocidade. Ele vai atingir esse tier 3 após 35 segundos de perseguição. Agora, se ele quebrar uma pallet ou atingir um sobrevivente, esse Bloodlust vai resetar e ele vai voltar para sua velocidade normal. Bloodpoints. É uma moeda de jogo que você ganha durante as partidas ou desafios do passe e desafios diários. Essa moeda pode ser utilizada para upar o seu personagem e desbloquear perks, addons, itens e oferendas. Bloodweb. É a teia de sangue onde a gente usa para upar o sobrevivente. A gente pega itens, perks, addons e damos prestígios para ganhar roupinhas sangrentas ou para ter motivos para se gabar dizendo que você tem prestígio sem. Na Bloodweb, você usa a moeda de Bloodpoint para upar. Bleed Out. Deixar o sobrevivente no chão sangrando até que ele morra. Geralmente, demora uns 4 minutinhos aí para isso acontecer, se eu não me engano. E quando você deixa um streamer caído no chão morrer, ele vai te xingar no Twitter. BM. Significa bad manners, que é má educação em inglês. É quando você age de forma imatura tentando arengar com outro time. Seja piscando lanterna, dando t-bag ou dando hit no gancho. Algumas pessoas levam isso mais para o pessoal do que outras. BNP. Brand New Part. É o addon da peça nova que te dá 10% de bônus no gerador após você acertar um skill check. Eu acho que é assim que funciona hoje em dia. Antes eram 2 skill checks e era 25%. Antes era bem mais roubado, mas ainda é forte, vai. Body Block. Body Block. É quando você trava o time adversário utilizando o seu corpo. Geralmente, você faz isso para evitar que uma pessoa seja focada pelo killer. Agora, quando você dá Body Block no seu time, isso se chama sandbag. Não faça isso, não seja um Zemanel. Bulba. É o nome verdadeiro do Leatherface dentro do jogo. Bulba Sawyer. Tem gente que acha que Bulba é um apelido do Leatherface, mas é o nome dele mesmo. Eu acho que em um dos filmes eles revelam isso. Eu acho que é o 2, eu acho. Buff. É quando os desenvolvedores, eles deixam algo do jogo mais forte. Geralmente, você escuta dizer que certo killer foi bufado, certa perk foi bufada. Que é o oposto de nerfado. Que é quando eles enfraquecem alguma coisa. Build. Geralmente, se refere a tudo que o killer ou um sobrevivente está utilizando. Perks, addons e até itens. A build do Doctor das skill checks impossíveis. É uma das mais famosas e é a que vem na minha mente quando eu penso em builds. Camping. É quando o killer engancha o sobrevivente e fica de olho nessa pessoa para tentar impedir que outros salvem ela. É o mesmo de guardar caixão que você fazia quando você era criança e brincava de esconde-esconde. Charms. São chaveirinhos de dentro do jogo que você pode botar lá no seu gancho. E infelizmente, você não pode vendê-los. Então, significa que você vai ter 5 mil chaveirinhos armazenados e utilizar 3. Pois é. Chase. Perseguição em inglês. Geralmente, a chase inicia quando você ouve a música de chase do killer. E se você não estiver ouvindo a música de chase do killer, a janela não vai fechar após 3 pulos e os sobreviventes vão utilizar isso para fazer o famoso shift tech. Mas, geralmente, quando você está na perseguição, você vai escutar essa música de chase aí. Checkspots. É um lugar seguro onde você fica para ver por onde o killer vai vir. Um bom exemplo de checkspot é o cantinho da check. Os jogadores mais veteranos, eles sabem todos os checkspots dos loops, então fica ligado para você aprender também. CJ tech. É quando o sobrevivente cai na pallet e o outro vai derrubá-la para dar stun no killer. Aí, quando o killer se recuperar, o sobrevivente vai pular a pallet negando que ele quebre ela. E aí, ele pula novamente voltando e dá um flashlight save. Porque o killer vai tentar quebrar a pallet e vai pegar o sobrevivente que vai estar no pé dele. E aí, depois, você volta e dá uma cegada nele e salva o sobrevivente. Isso é um CJ. Eu não estou falando de GTA Sandras. Enfim, comitar. Do inglês, to commit. Se comprometer. Geralmente, é utilizado quando alguém se recusa a parar de fazer uma ação. Por exemplo, um sobrevivente que continua fazendo gerador mesmo com um killer na sua cara. Ou um killer que se compromete a seguir um sobrevivente mesmo ele estando num loop forte. Comitar. Se comprometer. Descer. Ele pode significar duas coisas. Desconeste, que é quando alguém sai da partida ou cai da partida. Ou pode ser que alguém esteja se referindo ao Discord. Que é aquele app que o povo usa para se comunicar. Descer é Disconnect ou Discord. Dead on Hook barra Death Hook. É quando o sobrevivente já tomou dois ganchos e ele está no struggle. Na próxima vez que ele for enganchado, ele vai morrer. E é por isso que se chama de Dead on Hook ou Death Hook. Morto no gancho. Ou gancho da morte. Derrubar sobrevivente barra down. É quando você dá um golpe no sobrevivente que deixa ele no chão. No estado morrendo. Isso é um down. Devoção. Você ganha devoção ao ganhar XP. E ela basicamente dita o quanto você jogou o jogo. É como se fosse um rank geral que não é utilizado para nada. Mas alguns jogadores gostam de utilizar isso aí para se gabar. Ai mamãe, eu sou devoção sem. Dodge. Não é o carro. Geralmente é utilizado no sentido de resetar o lobby para não enfrentar um time específico. Basicamente é quando o que levei um squad PC em cheio de lanterninha e fica com medinho. Então ele dá dodge e sai do lobby. Double back. É basicamente um termo equivalente a dar meia volta. Você está andando na direção. O killer vê você andando na direção. Ele perde visão de você. E você volta. Isso é basicamente um double back. Os killers podem fazer isso também. Para dar mais de game no sobrevivente. DS e DH. O dead hard ou duro na queda é uma perk de exaustão que só ativa após você ser desenganchado. E o DS é decisive strike. Que é uma perk que após sair do gancho ela te permite sair do colo do killer caso ele te tunele e você acerte o teste de perícia. Dumb tech. É quando o sobrevivente atordou o killer com uma pallet e pula na direção dele para deixar ele confuso. Se chama de dumb tech porque é uma técnica bobalhona. Dumb burro tech técnica. A técnica burra. A técnica bobalhona. Efeitos de estado. Segura que são muitos. São vários efeitos que afetam a sua gameplay através de alguns perks. Cego é quando você fica incapacitado de ver auras. Quebrado é quando você não pode se curar. Amaldiçoado é quando o killer tem um rex totem ativado. Ferida profunda é quando você sofreu um golpe que te obriga a emendar ou você vai morrer. Resistência te deixa invulnerável. Exaustão é o efeito de cooldown de perks de boost de velocidade. Exposto te faz cair com um ataque básico. Hemorragia faz você deixar mais poças de sangue e faz a sua cura regredir caso você pare de se curar. Celeridade deixa sua velocidade base maior. Ou seja, você fica mais rápido. O hindred é o oposto disso. Ou seja, ele diminui a sua velocidade. Incapacitado te impede de fazer ações com os picos que são o gen e o portão. A loucura é o efeito do doctor que te faz ver pallets e doctors que não estão lá. Mangled é um efeito que faz você demorar mais tempo para se curar. Alheio faz você não conseguir ouvir o raio de terror do killer. E indetectável deixa o killer sem raio de terror. Uff, pois é. São vários efeitos de estado. Emblemas. São remanescentes do sistema de matchmaking antigo. Eles te julgam em quatro categorias para demonstrar quão útil você foi durante a partida. Endgame Collapse. É um contador que começa após o portão ser aberto ou a escotilha ser fechada. Curiosidade. O contador dura dois minutos e quando alguém é derrubado, ele começa a correr na metade do tempo. Ele pode durar até quatro minutos se tiver um sobrevivente caído esse tempo inteiro. Endurance. Resistência em inglês. É um efeito de estado que te dá a capacidade de tomar um hit estando machucado. Ele vai te deixar no efeito deslacerado, mas ele não vai te deixar cair. Perks que dão estado de endurance são borrow time, DH e fervor do homem, por exemplo. Elo. É um número invisível que define a sua habilidade baseado em suas vitórias e derrotas. Ele vai aumentar se você estiver escapando de sobrevivente ou matando o máximo de sobreviventes estando de killer. Esse valor que enumera sua habilidade é utilizado para parear você com outros jogadores e ele foi implementado com sistema de MMR ou skill-based matchmaking. Exposed. Exposto em inglês. É quando o sobrevivente está sob algum efeito que vai fazê-lo cair com apenas um hit. Farmar. É desistir do jogo normal e tentar cooperar com outro time para ganhar o máximo de blood points possíveis. Você pode ser farmado à força caso o sobrevivente te salve na frente do killer e ele foque você. Não sou eu que faço as regras. Fake. É quando você finge fazer alguma coisa. Fingir pular uma pallet, fingir pular uma janela, fingir derrubar uma pallet, o que quer que seja. Basicamente é uma espécie de mind game do sobrevivente. Eu acho que os killers podem dar fakes também. Flashlight save. É salvar com a lanterna. Quando um killer colocar um sobrevivente no seu ombro, você joga a lanterna na cara dele e que isso vai salvar o sobrevivente que está no colo dele. Isso basicamente é o flashlight save falado de uma forma meio ruchada. Você vai salvar o sobrevivente pelo menos temporariamente. Às vezes os sobreviventes randoms não conseguem ficar vivos por mais de 5 segundos depois de você salvá-los, mas enfim. Fove. Field of View. É o seu campo de visão, bicho. Nas configurações do jogo, você pode aumentar ou diminuir o seu FOV. Mas por que você queria diminuir o seu FOV? A resposta é óbvia. Para depois você poder aumentar o seu FOV. Dwight referências. FOVtech. Aqui no BR se chama sustinho tech. É quando você dá um giro bem rápido encostando no killer e dando um sustinho nele. Funciona, pois na tela do killer você meio que desaparece por um segundinho no momento que encosta nele. Eu acho uma graça quando funciona, cara. Fragmentos Iridescentes. Também chamados de Iridescent Shards. Eles são moedas que você ganha ao passar de nível de devoção. Deixa eu frisar aqui. Fragmentos Iridescentes você ganha quando você ganha XP o suficiente e passa um nível de devoção. Tá ligado diretamente com XP? Então quando tiver aqueles eventos de Blood Points, sei lá, eventos da comunidade, você sempre vota em ganhar mais XP. Mais XP é igual mais fragmentos iridescentes. Mas pra que você ia querer fragmentos iridescentes? É porque eles podem ser usados para desbloquear personagens originais. Ou perks no santuário também. Elas são bem úteis. Franklin's Demise. É o nome de uma perk do Bulba que permite você derrubar o item do sobrevivente com ataque básico. Quanto mais tempo o item passar no chão, mais o item perde a sua carga. Os sobreviventes odeiam essa perk. Gen Rush. Gen é a abreviação de gerador. E Gen Rush é quando os sobreviventes fazem geradores o mais rápido possível. Geralmente eles vão utilizar algumas perks, itens e addons que aceleram o processo. GG. Good Game. Bom jogo em inglês. É uma forma cordial de elogiar o outro lado, dizendo que foi um bom jogo. Ele pode ser acompanhado de WP. GGWP, que significa well played, bem jogado. Ou ele pode ser GG Easy, que é dizendo que foi uma boa partida, mas você achou fácil. Às vezes é acompanhado também de GLHF, que significa boa sorte, se divirta. Good luck, have fun, em inglês. Aliás, em português. Give Art Easy. É quando o assassino desiste de uma perseguição. Vem do inglês, give up, desistir. God Palette. É uma Palette que, quando derrubada, o killer não vai conseguir te pegar sem quebrá-la. Geralmente elas estão num loop bem longo, como a Sheck ou um Anjian Goldin. Difícil você cair nessa Palette, viu, bicho? Se você cai numa God Palette, você é o cara, bicho. Grab. É quando um killer agarra um sobrevivente. Pode acontecer com ele pulando janela ou fazendo gerador. Por exemplo, Grade. É o mesmo que Rank. É basicamente um nível que vai aumentando quanto mais você joga o jogo durante um certo mês. E quando a temporada acabar no dia 13, você vai ser recompensado baseado no quanto você jogou o jogo e quão alto está o seu Rank. Antigamente, o Rank era utilizado para parear você com outros jogadores. Mas hoje em dia, ele é utilizado apenas para medir o quanto você jogou. Para parear, eles utilizam o Elo, que é o número do MMA. Aquele número invisível que a gente falou lá atrás. Griffin. Jogadores do seu time que, intencionalmente, tentam arruinar as partidas dos outros. Um exemplo disso é aquele sobrevivente que coopera com o killer e fica tentando travar os companheiros durante a chase. É o famoso Sandbag. Hatch. É a escotilha que pode ser utilizada para escapar da partida. Geralmente, ela só abre quando você é o último sobrevivente vivo. Mas se ela estiver fechada, você pode abri-la utilizando uma chave. Hit varado. Varado. Até onde eu sei, é o mesmo que atravessado. Quando você toma um hit varado, geralmente é um hit que atravessou uma janela, pallet ou até algumas estruturas baixas onde o killer consegue dar um ataque básico e acertar você por cima dele. No CS, um tiro varado é aquele tiro que atravessa a parede. No DBD, é mais ou menos no mesmo sentido. Jungle Jean. Loop com janela em L e uma pallet forte do lado oposto. Também existe uma variação chamada Jungle Jean Long Wall, que é uma pallet conectada a uma parede longa com janela. Insta Down. Quando um killer derruba um sobrevivente com apenas um golpe. Em outros games, talvez a gente chame isso aqui de One Shot. Um killer de Insta Down, geralmente ele tem um poder que faz você derrubar o sobrevivente com um golpe. Um bom exemplo disso é o Canibal e o Michael Myers e o One. Insta Heals. É o adão de seringa do kit médico que te cura um estado de vida se você não tomar dano nos próximos 16 segundos após utilizá-la. Jero. É um bug que te permitiu utilizar a cabeça do James no corpo da Jero. É igualmente fascinante e bizarro. Kek Tuck. É conhecido como Chongas aqui no Brasil. É quando o sobrevivente atravessa o killer e pula a janela enquanto o killer pula a janela. É um pull-oception. Essa aqui é a cara do Gonzaga, bicho. Kill Switch. É desativar o killer, perk ou o que seja. Durante o evento de Blood Moon, os gêmeos estavam desativados. Ou seja, eles tomaram Kill Switch, mas eles foram ativados antes do evento acabar. Kill Rate. É uma estatística que define a letalidade de um killer, mas não necessariamente quer dizer que ele é mais forte ou mais fraco que outro killer menos letal. Pois esse dado leva em conta a gameplay de todos os jogadores, até aqueles que são muito ruins. Eu explico melhor o que é essa letalidade e o Kill Rate em outros vídeos como esse aqui do Wesker. Kit. Geralmente, ele se refere aos poderes do killer e tudo o que ele pode fazer. Se o killer tem uma capacidade de mobilidade e anti-loop, ele tem um kit bom. Kobe. Vem de Kobe Bryant, que geralmente é utilizado para quando você acerta uma cesta fora do DBD. Mas dentro do DBD, ele é utilizado para quando você escapa do gancho, tendo apenas 4% de chance de escapar. Pois é, se você não sabia, quando você tenta escapar do gancho, você entende uma perk e você só tem 4% de chance. E é por isso que é um Kobe, né? Porque você acertou um negócio difícil. 4% de chance é complicado. Kif. Kill Your Friends. Esse tal do Kif é quando você entra numa partida custom e joga contra os seus amigos. É por isso que chama Kill Your Friends. Você vai matar os seus amigos. Legacy. São as skins que os jogadores recebiam ao prestigiar personagens antes do patch 1.3.0. Onde a Blood Web era muito mais demorada e era bicho, era um inferno para upar os personagens. Loop. Esse é o termo mais famoso e mais pertinente do jogo. Dentro da perseguição, quando você usa os recursos do game para atrasar o killer. Isso se chama lupar. Seja utilizando janelas, pallets ou até uma pedra. Se você está gastando tempo do killer para o seu time fazer gen, você está lupando. Às vezes esse termo é utilizado para estruturas lupáveis também. Por exemplo, a Sheck, a TL e a Jungle Jim, eles são todos loops. E a gente tem também loops safes e loops unsafes. Os loops unsafes, eles são estruturas curtas e não seguras para se lupar. Se o assassino esconder a Red Light um segundinho, já era para ti, bicho. Um mais de game e mamou. Agora os loops safes, geralmente são loops longos com pallets ou janelas bem seguras. Como a Sheck, por exemplo. Ou a Jungle Jim Long Wall. LT é um loop que suas paredes formam um T e um L. Elas podem ser chamadas de LT ou TL, tanto faz. Uma curiosidade desse loop é que killers de serra odeiam esse tipo de loop. É por isso que eles utilizam o bambuzo. Locker Save. Save de armário. Antigamente, você poderia dar um save de armário ao acertar a lanterna na cara do killer enquanto ele está fechando a portinha. Mas eles removeram isso aí. Então agora o Locker Save meio que mudou um pouco. Agora você só consegue dar um save se o sobrevivente estiver saindo ou entrando no armário e tomar um grab do killer. Aí você dá um save com o mesmo timing de save de lanterna normal. Long Wall. É uma parede longa com a janela nela. Só isso. Quando essa estrutura está próxima de uma pallet e outra parede, a gente chama de Long Wall Jungle Jim. É uma estrutura bem forte se você sabe lupar ela direitinho. Lunge barra lounge. Eu não sei exatamente como é que fala. É basicamente quando você segura o seu botão de ataque básico para o assassino conseguir dar um golpe mais longo. Baby killers não sabem que você pode segurar o botão de ataque básico e eles pagam caro por isso. Main Building. É a construção principal do mapa. Ela pode ser uma casa ou um prédio e geralmente tem os loops mais fortes do jogo. Eles estão presentes na maioria dos mapas e às vezes o basement nasce lá ou na Shack. Mend. É se emendar. É o que você faz quando você está em estado de ferida profunda. Você se emenda para não cair. Alguns killers eles causam esse estado de emende, como o Deathslinger e o Legion. Memento Mori. É aquela animação de Fatality barra Finisher que geralmente é ativada utilizando aquela oferenda chamada Memento Mori. E é por isso que a gente chama isso de Memento Mori. Por causa da oferenda. O Memento Mori vermelho deixa você mementar todos os sobreviventes que você pegar no último gancho. A oferenda verde ela te permite mementar apenas um sobrevivente que esteja no último gancho. E a amarela ela te permite mementar o último sobrevivente vivo, mesmo que ele não esteja no último gancho. Ela é bem útil também, viu? E uma boa curiosidade é que alguns killers podem mementar sem oferenda. Esses são o Miles, a Sadako e o Pyramid Head. META. Acrônimo para Most Effective Tactic Available. É o inglês para a tática mais efetiva disponível. Geralmente se trata da build mais forte do jogo no momento. Que pode apostar a bicho que boa parte dos jogadores vão estar utilizando ela, pois ela é a build mais forte e mais roubada. Então se está todo mundo usando uma build, ela é a build meta. M1. É o botão utilizado no PC para dar um ataque básico no sobrevivente. O M1 é o ataque básico e o M2 geralmente é o ataque especial do killer. Você provavelmente já ouviu falar de killers de M1, que são aqueles killers que não tem ataque especial. Eles dependem apenas do seu ataque básico. O Trapper é um bom exemplo disso. MIND GAME. É uma jogada dentro da perseguição que tem o objetivo de enganar o adversário. Geralmente se refere a killers que escondem muito a sua luz vermelha ou eles dão muito double backs durante uma chase. Sobreviventes podem dar MIND GAME também, mas eu não tenho nenhum exemplo para te dar aqui na minha cabeça agora. MMR. É um sistema de skill base matchmaking que parei os jogadores baseado na sua habilidade, que é medida através do seu elo. Myers de Lápide. É aquele mais que usa a don para dar memento e instantâneo no sobrevivente. Se o mais está correndo na sua direção com a mão aberta, corre que é mais de lápide. Entra dentro do armário. Moonwalk. É uma técnica de sobrevivente para andar de costas, que nem o Kurupira. Ou o Kurupira anda para frente, porque o pé dele é ao contrário. Enfim, é esse tipo de técnica, cara. Para o sobrevivente utilizar, ele só mostra a habilidade dele mesmo. Não é só para se gabar. Agora, o killer fazendo Moonwalk, cara. Isso é bom para utilizar dentro da chase, pois é um mind game legal. Nerf. É o oposto de buff. É quando os desenvolvedores deixam alguma coisa mais fraca. Geralmente, você escuta dizerem que uma perk forte de sobrevivente foi nerfada. Eu ia fazer uma piadinha com a Pig ser nerfada, mas ela foi bufada, cara. Acabou as piadinhas com a Pig, velho. No Ed. No One Escapes Death. Ninguém escapa da morte. Cara, é uma perk muito temida por deixar o killer mais rápido e com aquela capacidade de se derrubar com apenas um hit. O famoso insta-down que já falamos. Se você não gosta de No Ed, tire todos os totens do mapa, pois ela só ativa no endgame. Oferenda. É um item que você usa antes da partida que vai modificar alguma coisa nela. Geralmente, é utilizado para você ir para um mapa específico. E os killers odeiam, tá? OP. Overpowered. Que é algo exageradamente forte. Geralmente, se referem a killers ou perks desbalanceadamente fortes. É alguma coisa forte demais. P1 barra P100. É a quantidade de prestígios que um personagem tem. No máximo, são 100 bichos. E pode apostar que o P100 da partida vai ser tunelado. PTB. Public Test Build. É uma versão do jogo de teste que é liberada apenas na Steam para os jogadores testarem uma atualização antes dela ser lançada. Os devs, eles usam isso para receberem feedback e corrigirem a atualização antes mesmo dela ser lançada. Funciona melhor na teoria do que na prática. Pallet. É uma das maiores armas do Sobre A20. A pallet, quando derrubada no timing certo, ela atordoa o killer e te compra um bom espaço para você jogar. Mas cuidado com as pallets unsafes. Pallet Save. É quando o Sobrevivente cai embaixo da pallet e alguém derruba essa pallet no killer quando a animação dele de pegá-la no chão acaba. Muita gente erra o timing desse save porque derruba a pallet no meio da animação. Você tem que esperar a animação acabar, cara. Party. É quando os sobreviventes são amiguinhos procurando uma partida juntos no mesmo lobby, provavelmente dentro do Discord. Às vezes é abreviado para PT ou SWF. É a mesma coisa. Perks. São vantagens do jogo que modificam as habilidades do seu personagem. DH, DS e Monstro Shrine são alguns exemplos disso. Eu não sei porque eu falei Monstro Shrine, cara. Eu tô ficando maluco. Perks de segunda chance. Essas perks, elas são parecidas com a carta de saída da prisão do Monopoly. Você ganha basicamente uma chance extra de sobreviver, onde sem essa perk você já teria morrido. Off the Record e DH são alguns exemplos de perks de segunda chance que o pessoal usa hoje em dia. Pips. Os pips, eles são pontinhos que você deve alcançar para você upar de Grade barra Rank. No final da partida vai ser mostrado quantos pips você ganhou e você pode ganhar no máximo 2 pips por partida. Pop. É um encurtamento de Pop Goes the Weasel. É uma perk do Clown que te dá regressão de 30% após você enganchar um sobrevivente e chutar um gerador. Essa é uma perk muito forte que já foi meta por um bom tempo, mesmo depois de ser nerfada. Prestígio. É um reset que você pode dar no seu personagem após o level 50 na teia. Isso permite que você passe as perks do personagem que você tá prestigiando para todos os outros sobreviventes. E é exatamente por isso que chamamos de perks ensináveis. Após o prestígio, meio que seu personagem ensina elas para todos os outros personagens. Progressão e regressão. São termos utilizados para geradores. Quando o gerador está sendo feito por um sobrevivente, ele está em progresso. E quando ele for chutado por um killer, ele vai entrar em regresso. Ou seja, a sua barrinha está caindo. Rank. É um nível que vai aumentando quanto mais você joga durante um certo mês. E quando a temporada acaba no dia 13, você vai ser recompensado baseado no quanto você jogou e o quanto o pode rank. Antigamente, o rank era utilizado para parear você com outros sobreviventes. Mas hoje em dia, é utilizado apenas o elo, que é aquele número invisível que eu já falei. Sim, você teve um déjà vu. Red Light. É só a luz vermelha que fica na frente do killer. Você pode utilizar isso para saber onde o killer está olhando. Mas cuidado com os mind games, bicho. Revelar. É uma mecânica do jogo que desativa o poder do killer quando você olha para ele. Eu tenho dois exemplos. Olhar para o Ghostface enquanto ele usa o seu poder. Ou olhar para o desconhecido enquanto você está enfraquecido. Você vai desativar o poder barra efeito deles. Aliás, no caso do desconhecido, você vai olhar para ele quando você tiver com aquela horazinha na sua cabeça. Que significa que você está com medo. Se eu não me engano, você está enfraquecido. Aí, quanto mais você olha para ele, mais você perde o estado de enfraquecido. RNG. É uma abreviação para Random Number Generation. Que é basicamente um fator aleatoriedade do jogo. Por exemplo, a localização de geradores, paletes e loops dentro do jogo. Elas são decididas pelo RNG. Um RNG bom significa que você pegou uma boa versão do mapa barra loop. Aliás, um mapa que nasce com muitas paletes fortes. Ele é RNG bom apenas se você está de sobrevivente. Caso você esteja de killer, é um RNG ruim. Pois é, tudo é relativo. Sabo Squad. É um grupo de jogadores que estão com uma build com caixinha para remover os ganchos. E impedir que o killer coloque alguém no gancho. É um time de sabotagem, cara. É um time de sacanagem, cara. Sandbag. É, quando o sobrevivente, ele fica na frente do outro travando ele. Geralmente acontece quando dois sobreviventes estão tentando lupar no mesmo canto. Ou acontece por malícia mesmo. Aí, se for por malícia, é griffin, bicho. Santuário barra Shrine. É uma loja que você libera perks para todos os seus personagens usando iridescent shards. É bem útil caso você encontre uma vantagem de um personagem que você não pode comprar ou desbloquear agora. Scratch Marks. São pegadas que os sobreviventes deixam pelo mapa enquanto eles correm. É assim que o killer consegue rastreá-los. Além dos gemidos gostosos que eles dão, é claro. Segurar a partida hostage. É impedir que a partida acabe, cara. Cês lembram no caso do Sanrique? Ele deu bodyblock em dois sobreviventes de forma que eles não podiam sair até que a partida caísse. Pois é, isso é segurar a partida hostage. Ele foi banido e isso é banível. Cuidado. Sheck. É a Killer Sheck. É uma estrutura que tem um God Pallet e uma janela muito forte. Aparentemente, os assassinos dormem e moram nessa casinha. Vida complicada, viu, bicho? Aliás, o killer dorme? Será que o killer faz amor? Enfim. Shift Tech. É uma jogada onde você para de correr quando o killer tá olhando pra você. Pois a Chase só começa se o killer olhar pra você, enquanto ele, e você corre. Se você só corre quando o killer tá te olhando, a janela não vai fechar porque a Chase não começou e você pode pulá-las eternamente. Skill Check. São testes de perícia que aparecem quando você está executando algumas ações como fazer gerador ou se curar. Se você errar esse teste, você toma penalidade na ação e ainda manda notificação pro killer. Falou errar Skill Check, eu só lembro da vizinha. Slug. É lesma em inglês. Basicamente, é deixar o sobrevivente no chão. Quando o killer quer ganhar no Slug, ele tenta derrubar todo mundo pra só aí começar a enganchar a galera. É nesse momento que o Unbreakable faria toda a diferença, que é uma perk que te permite levantar. E pode apostar que se o killer tá dando Slug, ninguém no seu time tem essa perk. Snowball. Bola de neve em inglês. É um conjunto de ações que vão se amontoando de uma forma que podem fazer você ganhar ou perder a partida. E geralmente tá associado com Slug. Um exemplo disso é o Master 3, ou Oni de Poder, tentando derrubar um time inteiro antes que o seu poder acabe. Solo Kill. É buscar a partida sozinho. Boa parte da comunidade joga solo e jogar solo é provavelmente uma das piores experiências dentro desse jogo. Stack. É combar em inglês. Geralmente significa que duas perks combinam e seus efeitos sinergizam entre si ou significam o mesmo que token. Algumas perks tem alguns tokens que você vai perdendo ou ganhando, e você pode chamar os tokens de stacks. Exemplo. Ah, e eu perdi os stacks de Save the Best for Last por acertar a obsessão cabeçuda. Stun. É atordoamento em inglês. Geralmente você atordou um killer derrubando uma parte na cara dele ou dando um redom na cara dele também. Stun de queda barra stagger. É quando você cai de uma grande altura sem ter a perk Balance Landing. Você meio que fica lento por alguns segundos por ter quebrado o joelho. Se você tá numa perseguição com o killer e você cai de um lugar alto, ele vai te alcançar. A não ser que você seja esse hacker do vídeo do Gonzaga. SWF. Survive with Friends. É um grupo de amigos em party, geralmente em cal no Discord, prontos pra zoar o killer boy. É o mesmo que party, é o mesmo que PT. Tancar. Essa tem dois sentidos. Ou tomar um hit por outro sobrevivente, ou tomar um hit que te derrubaria, mas não cair. Ou seja, você tancou o hit. Tbag. É quando o sobrevivente ou o killer se agacha repetidamente para se comunicar com outros jogadores. Geralmente é utilizado de forma levemente pejorativa para caçoar com o outro lado. Mas ele pode ser utilizado como uma forma de cumprimento entre sobreviventes durante a partida. Tech. Inglês para técnica. Geralmente são jogadas ou bugs que foram adotados pelos jogadores. Exemplos de Tech são. Corner Tech. Que é aquele Tech que você fica agachado no canto e o killer passa direto. Arion Tech. Que é o moonwalk mais fácil do jogo, onde você mexe a mira enquanto faz moonwalk. O Crouch Tech. Que funciona se agachando em locais elevados, onde o killer usa o seu poder e não consegue te irritar. Pois meio que agachado a sua hitbox é menor. E nós também temos o Hug Tech. Que alguns killers podem deslizar por estruturas do jogo e te acertar. O Pinto Tech. Que é aquele que você toma um hit, fica sem colusão e vai pra dentro do killer. Esse é o meu favorito. Enfim, são Techs demais e aparecem novos todos os dias. Mas se tiver Tech no nome, você já sabe que é uma técnica ou uma jogada. Tiltar. É quando o jogador perde o controle emocional e fica excessivamente raivoso por causa de uma partida. Pode acontecer com qualquer um, mas se perceberem que aconteceu com você, it's over. Vão te zoar eternamente. Totem. São aqueles ossinhos com a caveira. Eles podem ser Rex Totem, que são Totens amaldiçoados, ativados por um prick de killer. Eles podem ser Boom Totens, que são Totens abençoados por um prick de sobrevivente. Ou eles podem ser Dull Totens, que são Totens apagados, que às vezes vale a pena tirar pra evitar um noed no final do jogo. Tunnel. Esse é complicado porque todo mundo tem um significado diferente pra ele. Mas essencialmente é se focar em um jogador. Geralmente, quando o killer tá tunelando, ele pega você e ele só quer saber de você a partida inteira. Ele vai atrás de você durante três ganchos. Às vezes, ele até ignora outros sobreviventes que aparecem na sua frente. Ele quer você e ele quer só você. Ele quer te tunelar. TP. Significa teleporte. Geralmente, se refere à capacidade de teleportar da Nancy, da Sadako e do Fred. Trigene. É uma situação onde os últimos três geradores são tão próximos um do outro que fica muito fácil pro killer protegê-los. Muitos assassinos safados já jogam se planejando pra levar a partida pro Trigene, já que é uma ótima vantagem pro final do jogo. Volt. Pulo em janela ou pallet. E geralmente, você pode dar Fast Volt, que é um pulo rápido. Medium Volt, que é um pulo médio. E Slow Volt, que é um pulo lento. Geralmente, você quer dar Fast Volt dentro de Chase. A não ser que você esteja querendo dar um Mind Game. Aí, você dá um Slow Volt e vê no que dá. Window Tech. É quando o sobrevinte passa por dentro de um killer, enquanto o killer pula a janela. É gostosinho demais de fazer isso aí, cara. Win Streak. São vitórias consecutivas. Como a gente viu num dos meus últimos vídeos, dois streamers perderam streaks gigantes e quase 2 mil vitórias consecutivas. E um deles ficou bem brabinho. Pois é. E finalmente, Zewall é uma parede curta com apenas uma janela. Provavelmente, um dos loops menos seguros do jogo. Se você lupa lá, você é god, tá bom, bicho? Agora, xablauzinho. Se eu esqueci de algum termo, manda aí nos comentários, pois eu tô zerado. Aliás, eu esqueci de explicar apenas uma coisa. O que são os eventos? Mas, por sua sorte, eu já fiz isso no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.